Olá, no vídeo anterior eu falei que iria falar sobre o Form Limiter e esqueci. Então, esse vídeo é rapidamente para falar sobre esse software. O Form Limiter permite que o professor escolha uma determinada data e horário para fazer a prova. Então, o professor pode determinar que a prova seja feita em uma hora, 30 minutos, ele escolhe. E aí a prova abre e fecha nesse limite que o professor estipulou. Então, primeiramente, para ele fazer o download do aplicativo, ele abre o Google Form, vai lá naqueles três pontinhos no canto direito, procura por Add-on ou Complementos, Complementares, né? Clica lá, Complementos, que está em português. Aí ele procura por Form Limiter, clica no Form Limiter, né? Instala, e uma vez instalado, ele fica assim, que vê, olha, vocês vão lá no cantinho, ó, Complementos, em português é Complementos, né? Clica lá, está lá, Form Limiter, está vendo? Aí você clica, Set Limit, Set Limit, ele está pensando, abriu, aqui, Select, Date and Time, Dia e Tempo, Número de Respostas que você quer, né? Então, eu vou colocar dia e tempo. Quando? Dia, amanhã. Seleciono o tempo. Das 12, né? Ok, Set. Set. This form, né? Então, when a due date is set on. Então, assim, o que que acontece? Eu vou salvar, né? Então, eu abro às 11, e a meio dia, em ponto, ele encerra a prova. Então, você abre o horário que você quer que a prova seja aberta, e esse aplicativo garante que a prova se encerra, né, exatamente o horário que você estipula aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse tutorial. Tchau! Tchau!